Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui a mais um vídeo, hoje aqui mais um vídeo do aplicativo Caixa Tem, vocês estão com ele aí que não conseguem receber o código, pode ser que na hora que você instalou o seu aplicativo, você não deu permissão para o aplicativo e aí ele não consegue acessar para receber o código da caixa, então você tem que dar permissão para telefone e memória, telefone que é para você receber o código do armazenamento que é para ele armazenar as informações, então fica essa dica aí, então para fazer isso o que você vai fazer, você vai ver aqui configurações, pode ser que você apareça de diferente, mas é o mesmo caminho, você vem aqui em aplicativos, você vai achar que o aplicativo Caixa Tem, você vem em permissões aqui ó, pode ver que aqui está ó, nenhuma permissão autorizada, se você tiver isso assim, provavelmente você vai ter algum problema aí na hora de acessar o Caixa Tem, você vai clicar aqui em permissões, vai marcar aqui ó, memória e telefone, você pode marcar microfone e aí o resto aqui você não precisa marcar porque ele não utiliza, isso não é câmera, não é contato, ele não precisa acessar, feito isso você volta novamente e aí você vai acessar o seu cartão novamente, se aquela opção telefone principalmente não estiver marcada, você não vai conseguir, você tem um corte aí, você vai ter um problema, o que o leio já está, ele já está funcionando né, o leio já está funcionando, o leio já está funcionando, eu também não vou usar mais até, eu já consegui, então mas fica essa dica para você aí, essa fila também aqui, de espera vou dar mais uma dica para vocês, essa fila aqui que fica ó, pode ver que ele vai chegar no final e vai começar de novo, o melhor horário que tem galera, é na madrugada, vocês vão tentar fazer isso aqui na madrugada, durante o dia vai sempre dar essa fila aqui enorme, ficar em vai e volta e nada de dar certo, mas na madrugada foi assim que eu consegui, eu fiquei quase o dia inteiro tentando e não consegui, aí na madrugada eu fui lá e ele funcionou rapidão e eu consegui fazer, outra coisa que na hora que vocês conseguirem entrar na tela não feche mais o aplicativo, se você fechar vai ser difícil você conseguir entrar novamente, então na hora que você conseguir e caso você tenha que buscar dados em outro, anotado no seu celular ou por algum motivo tem que fechar a janela, procure acessar por outra forma, mas não feche mais o aplicativo, se você fechar você vai ter que fazer tudo de novo e pegar essa fila novamente, bom galera essa foi a dica de hoje, se você gostou desse vídeo foi útil para você, então se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo e nos ajude a manter o nosso canal, valeu fui até o próximo e aí